O maior programa de combate à fome começa no primeiro dia de governo de Amazonino. Quem já fez, vai fazer de novo e melhor. Sempre de Amazonino, o povo não passava fome. Tinha cartão direito à vida e rancho todo mês. Quando eu assumir, quero dar não uma, mas duas sacolas de rancho pra você. É mais dignidade para as 150 mil famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade no Amazonas. Eu tenho certeza que o Amazonino vai ganhar, a gente vai voltar a ter a nossa mesa farta. Prato de comida na tua mesa. Eu vou resolver isso. Volta, negão, e traz o programa de combate à fome, que nós estamos aqui pra te apoiar. Deixa o caboclo trabalhar, ele vai fazer diferente. Amazonino, esse é o seu lugar, na cabeça e no coração da gente. Amazonino